Rapaziada, a gente vai invadir lives de streamers pequenos, tá ligado? No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô em live aqui com a rapaziada aqui do chat Então, quem quiser aparecer no vídeo, manda salve agora Será mandando salve aí, ó É o Grêmio... Não, não é o Grêmio, é o Inter, pai, respeita Enfim, quem tá aqui na live vai participar do vídeo junto comigo Porque o chat aqui vai me ajudar a fazer esse vídeo invadindo a live, tá ligado? No caso aqui, eu já escolhi a live de um professor que a gente vai invadir E aí, eu junto com o chat, vamos começar a flodar trolando o cara Enfim, vamos trolar o cara e encher o saco dele É esse o vídeo, olha que belíssimo o conteúdo Então, por isso que é muito importante me seguir no site roxo, mano Eu falo toda hora, ninguém me escuta Me segue no site roxo pra acompanhar as lives E poder participar de vídeos como esse daqui Por conterem fosfato, eles vão apresentar uma região Pergunta se vale nota, vale nota Ó os caras, ó os caras, começou Vamos, vamos, vamos parar, vamos parar Começou, coitado do cara, mano, eu vou me sentir mal depois Tá com dúvida mesmo? Ou isso é tudo a galera, a galera entrando aí pra dar uma fludada O cara entrou em choque, mano Não, isso aí, é sério mesmo? Ou vocês tão querendo só encher meu saco, seus bandos de vagabundo? Tem uma pausa aqui que eu tô vendo, eu tô vendo os comentários e enfim Vou só dar uma esperadinha aí pra ver se essa galera vai vazando Mano, a gente parou o live do cara Ah, mano, agora eu tô me sentindo mal, rapaziada Mas deixa eu continuar então, eu vou continuando devagar Ah, o cara ficou puto, ele não levou na zoeira Qualquer coisa, quem for comentando dúvidas aí de verdade, eu paro ali pra ver Ah, o cara ficou puto Eu tô acompanhando a saída da galera Levei ban Ih, o cara tá banindo geral, olha aqui O cara tá banindo geral, mano Caralho Estamos aqui em outro dia porque eu quero contar um negócio pra vocês, rapaziada Então, vocês viram aí que eu invadi a live desse professor Que tava dando uma aula online em live, lá no site roxo Que ele ficou um pouco descontente aí com a nossa invasão Só que o que eu não esperava é que esse professor ou a instituição aí, né Do Aprovese Eles iam me chamar no direct, mano Opa, João, beleza? Só para explicar que só banimos o pessoal da live porque tomamos um susto Não estamos acostumados com essas brincadeiras da Twitch Mas foi bem de boa Achei muito boa a maneira como você interage com o seu público Parabéns Tamo junto, Aprovese Os caras são muito gente boa, rapaziada Então só por essa atitude aí Vai lá, sigam os caras no Instagram e no site roxo também Pra acompanhar as aulas online, mano Eu achei a cara de um cara aqui O cara é full maconheiro, mano Eu vou mostrar pra vocês, mas olha isso A live do cara é uma sauna, mano O cara faz live na sauna, essa é a live dele O cara faz live na sauna, mano Palme de mané, fumaça Calma, vamos pensar Vamos pensar o que a gente vai falar antes, né Vamos bolar Que é isso? Espama, filho do monarque É uma boa Ah, ele saiu bem na hora, mano Ou não? Opa! Ele é youtuber, é youtuber esse cara, mano? Youtube de vape Caralho, o cara tem um canal no YouTube sobre vape Foda lá, rapaziada Fala assim, ó Vape mata Vape entope o coração Foda a música do Proégio, mano Vai lá, vai lá, rapaziada Aí, aí, ó Caralho, caralho Que isso? Gente, vape não mata Vape não mata, tio Filho do monarque Filho do monarque Filho do aleque, caralho Já fala pro monarque lá Quero os sardos no flow, tio Hum, é uma boa Gente, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, mano Filho do monarque What the fuck? Gente, gente, gente O que aconteceu? Alguém explica pra mim o que que tá acontecendo, mano Super rampesco Ah, não é pra falar, mano Deixa Ah, vai tomar no cu Mano, obrigado pelo Pela invasão Pela divulgação, hein, meu querido Obrigado, mano Muito obrigado por invadir minha live E encher meu saco com um monte de doente Falando merda no meu chat Mas, ó, rapaziada Deu certo, mano Qual que vai ser o nosso próximo alvo, família? Que eu tô curtindo Tô curtindo fazer merda na live dos outros Ué, é muito bom que a gente nunca sabe Qual vai ser a reação do cara, né? Ele pode ou ficar, tipo, muito Não, não muito puto Ele pode não curtir E achar ruim, tipo, o professor lá Ou ele pode ficar, tipo, assim Aê, valeu, rapaziada Tipo, último cara, entendeu? Eita, porra Caralho Olha isso, que foda, mano É um vovôzinho jogando Minecraft Que foda, mano Claro, ele tem 70 mil seguidor na Twitch Não sei também Agora eu tô com um pouco de dó Talvez Vamos achar uma outra aqui, rapaziada A do Dust Ah, tem 50 pessoas Dá pra ser, mano Eu não sei se ele vê o chat, mano Mas dá pra ser Mas eu vou ter que foda muito, mano Ó, feat com rampesco Floda isso Vai que ele aceita, imagina Imagina se ele aceita, mano Quão foda seria? Ele não vai aceitar Partiu, rapaziada Live do Dust Feat com rampesco Já mandaram ali, já mandaram ali Cara, ele tá muito focado no game Ele não vai ver o chat Família, não ouvimos o som de ninguém na live Respeite, por favor Não, mas não tamo pedindo Não ouvir som de ninguém A gente tá pedindo pra te fazer feat Pra caralho Vocês tão mandando muito, mano Tô prevendo que ele vai ficar puto Quer ver? Eu sei que o feat não vai rolar Ela é só pelo meme mesmo Vocês acham que ele não vai ler? Ele vai ler, mano Ele vai ler Alguma hora ele vai ler, mano Dust xRamp Caralho Eu não saio daqui até ele ler o chat Não saio daqui, mano O cara já tá tiltado já Aí vem um bando de moleque Falar bosta na live dele Viu, chat? Família, eu não faço feat assim, não Principalmente quando é dessa forma Ih, não gostou Os caras sempre vão ficar puto, mano A menina do My Conquister? Será? Será que é ela mesmo, mano? Que isso, velho Essa não é a menina do My Conquister, não Mas isso aqui é um demônio Que isso, mano Será que a menina do My Conquister É essa aqui mesmo? É ela? Vocês tão trolando É ela? Pode ser, tem bastante seguidor Mano, aqui tá com uma voz muito zoada Olha isso aqui Mano, a menina não para com essa voz Estagero no avião Vendo rentar e já E era um menino de 10 anos, mano Que? Ficou meia hora no banheiro Batendo uma no banheiro do avião, mano E ele queria... Olha os papos da menina, mano Olha, eu vou contar essa história agora, mano O moleque, ele queria me entregar um chiclete Que ele tava mascando Daí ele falou Você pode jogar esse chiclete pra mim Eu falei Claro que eu posso jogar esse chiclete pra você Daí eu falei O banheiro é ali Aí ele foi lá Foi jogar o chiclete no banheiro Daí ele entrou lá E ficou 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 Daí eu saí pra fazer o meu trabalho Servi os clientes Quando eu voltei Meia hora depois O moleque tava no banheiro E a fila grande pra usar o banheiro Daí eu falei Pera lá Pera lá Pera lá Algo não está normal Pera aí Aí quando eu bati na porta do banheiro Ele saiu com o senhor na mão E o rei Ah não Comendo sol Ah não E ele com aquela cara de tacho Eu falei Ih mano O moleque ficou meia hora No banheiro do avião Com 10 anos de idade Vendo Eu não sei o nome dela Por isso que eu tô falando isso Meu Deus do céu mano Papo muito aleatório Na live da mina Ah vamos outra Essa aqui tá chatão mano Tá chatão essa live Isso é feito na voz dela Eu acho Pera aí que zin Vocês vão na live desse mano E vocês vão fazer o que? Vocês vão lá Vocês vão flodar Falando que tá mutado Tá ligado? Só pra gente ver a reação dele Fala que tá mutado Tenta trolar ele Fala que tá mutado Isso aí ó Eu tô mutado? Vai se foder Ah eu acho que isso aí tá manjado Ele nem vai perceber Que isso mano? Por que tem tanta gente aí do nada? Ela tá perdidão mano Que porra é essa mano? Que porra de invasão é essa véi? Os caras vieram pra me trollar Família Vambora rapaziada Véi Que isso? O cara teve um derrame? Ah mano Eu desisto de vocês Real Juro eu desisto real de vocês Mano da onde tá brotando tanta gente assim? O cara tá muito em choque Muito bom mano Estão de parabéns Ele virou uma imagem de JPEG O cara travou ali Mano não chegou a notifar de De raid mesmo Mas sejam todos bem vindos aí Bando de troll mano Que porra é essa véi? Que porra é essa mano? Esse cara travou mano Ele travou Não o pior é que se eu tivesse realmente chapado Se eu tivesse realmente muito chapado Ih é maconheiro Eu ia acreditar nisso tá ligado? Maconheiro Mano Eu não tô mutado Para com isso Que porra é essa? Da puta ele deixou minha live Deixou minha live rapaziada Fudei Pera aí mano Eu vou acender meu tabeco ali Ah foda-se Eu dou live desse mano Conseguimos rapaziada Conseguimos Muito sem querer A gente conseguiu fazer um bagulho genial Pô deve ter dado mó treta Brabíssimo o menino hein mano Brabíssimo sério Eu vou até seguir aqui Quantos anos será que ele tem mano? Tem mó carinha fofa mano Que é hemp De Drogas? Ó mano Eu acabei de ser trollado por esse safado aqui mano Ele me trollou forte Ele é muito trapper mano Tô vendo aqui o perfil dele no Instagram Ele é muito trapper mano Caralho O cara mano É full trapper mano Ih ó o devil falando que eu tô apaixonado por ele Relaxou né mano Não é assim também né mano Já deu já né rapaziada A gente invadiu o live pra caralho Já deu já né Esse vídeo aqui tá uma loucura mano Só nesse vídeo aqui eu troquei de camisa três vezes mano Meu Deus do céu Esse aí foi o belíssimo conteúdo de hoje Totalmente original E nem um pouco genérico Clica aqui pra ver outros vídeos do canal Se inscreve no canal também Se inscreve no meu canal de lives Que é onde eu posto melhores momentos É bem raro de achar um momento bom da minha live Mas os melhores momentos tão lá Vai lá e se inscreve Tamo junto Valeu